Fala pessoal, voltamos com a geração de Final Fantasy XVI Eu pensei que esse material era impossível para trabalhar Ah, mas nós não temos que Desculpe Só que acontece, tem um particular ruín que está rompendo exatamente a forma certa e pedaços para o que precisamos O nome lá embaixo, eu vou te dar o detalhe O nome? Certo Oh, Cid, é isso sobre o Helm? Ah, sim Mids disse que eu deveria falar com você Eu vou te mostrar o plano, então Aqui você vê o Mithril, em que Mithril é fechado para gerar calor Esse calor é fechado para produzir força de força Excess heat é fechado por causa do sistema de desplacimento de temperatura Que disperse isso em todo o ar Agora, se nós precisarmos de desplacimento de desplacimento de temperatura Para conseguir esse efeito A quantidade de desplacimento de desplacimento de desplacimento de desplacimento De outra palavra, o reator vai desplacimento e eventualmente explodir Isso é onde o Helm vem Isso se conecta com a desplacimento, você vê, e serve como um tipo de desplacimento de desplacimento Para absorber toda aquela energia excessa Nossos experimentos mostramam que desplacimento de desplacimento de desplacimento É extremamente desplacimento Eles podem absorber e absorber levels de desplacimento Far above o que nós podemos fazer hoje E, não só isso, eles também são água e imunos para o rosto Mendo eles o material perfecto para a nossa proteção Por que? Se a água ou a água era para entrar o reator É rapidamente desplacimento As forças produzidas iriam dar o navio de esterno Você pode parar lá Eu entendo M.I.D. disse que nós poderíamos usar partes de um desplacimento de desplacimento Onde eu vou encontrar? Ah, sim É em Lorbit's Pass, perto de Lostwing O que é, bem, eu provavelmente deveria ter arrangido Para ter as peças que precisamos aqui mais tarde Você vê, uma certa desplacimento de desplacimento Há um desplacimento de desplacimento Há um desplacimento Não é mais um desplacimento de desplacimento E eles eles, um... Vai ser um pouco mais perigoso do que isso Eu entendo Então eu acho que eu melhor vou lidar com esse desplacimento de desplacimento Para você Isso ajuda É, aparentemente essa quest aqui vão ser três partes Vamos ver Isso aqui é a segunda É, vamos ter que vir Andando, não tem jeito Não é para o lado de cá É para cá É para cá Voltando Voltando aqui Voltando aqui Voltando aqui Quem está pronto Vim Voltando aqui Voltando! Voltando aqui Calmei que eu fiquei perdido agora Subindo aqui Fiquei desorientado ali, mas não é por aqui Fiquei desorientado Viúva Negra nível 13 Aí é hitkill Viquei desorientado Fiquei desorientado Fiquei desorientado Uh, just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you, uh, would you mind? Of course. I'll be right back. Anybody home? Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. This must be your unwanted visitor. Time to go. Primeira caçada que eu fiz foi contra esse inimigo aqui. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. 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 Over here. Oh, y'all's trouble. Uh. 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 O que é que eu faço para você, Mid? Seis! Oh, obrigado por que você está segura. Você não tem nenhum problema agora. Verdade. Bem, não deixe-nos guardar você. Nós vamos ver que tudo está transportado de segurança para o hideaway. Tudo bem. Eu vou admitir que você está no caminho. Acho que dá para pegar o próximo prêmio. Bom, aqui está tudo certo. Tinha um item aqui. Deixa eu ver o que é. Eu não resisto. Com certeza vai ser nada útil. Beleza. É, liberou o próximo prêmio, sim. Fazendo as missões secundárias e principais, pessoal, vocês liberam o momento de reputação aqui. É, liberou o próximo prêmio, sim. E vão recolhendo esses prêmios. O prêmio de agora foi bem ruim. O próximo parece ser bom. E o próximo ali não fala o que é. É, liberou o próximo prêmio. Se eu não chegaria com algo mais rápido. Mid. Helena. A recuperação do material para o helm. Ela vai estar logo logo. Excelente. Outro trabalho bem feito. E só um restante. Certo. Certo. A shielding. Essa é um pouco de burra. Como assim? O prêmio é suficiente para impedir os ferramentos de bateria. Mas essas coisas ainda serão espetando o fogo para ajustar o resto do ship. É por isso que precisamos de um apoio. Um prêmio para o brêmio de brêmio que está caindo dentro. Eu pensei que um tipo de limão de tempestade pode fazer isso. Ou mais de coisas que o Fulham usou. Mas eles vão ser muito feitos. O helm e o prêmio é o plêmio suficiente como é. Se tiver mais tempo e o todo o ship vai estar no bottom do brinio antes de começar. Eu preciso algo light. Mas eu não consigo pensar o que eu faço. Se eu precisassem de conhecimento. Se eu precisassem de conhecimento. Eu sei quem o que eu procuraria. Arpocrates. Termes? Sim. Eu pensei sobre isso, obviamente. Eu tenho todos os detalhes escrito aqui. Poder você levar isso para ele? Veja o que é o seguinte. Certo. Então vamos lá falar com o Hipócrates. Por aqui vai. Por aqui é melhor. O Hipócrates começou a ler livros que não tem nenhum... O Hipócrates começou a ler livros que não tem nenhum tipo de... Ah, Pocrates, você tem um momento? Para você, Clive, sempre. Na verdade, é para mim, essa vez. Você pode olhar isso? Hum, shielding for a mithril engine, whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it, as you can imagine. She's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Hmm. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine. at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of... Pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as Moondue. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. That's some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? I'll go with Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs? Peppio nuts? Are you sure this list is right? Everything on here seems very... edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction. Hence, Moondews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You two, Talia. Yeah. Oh, where's Jill? Where's Jill? And what can I do for you? And a fine, fine day to you. There's too much, but the glass gate flood has finally sprung to the wall. Keep them poochers nice and chilled. Are those papio nuts? How goes the hunt for ingredients? Uh, I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the papio nuts? And some garlic. I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. It's time. Yeah. You'll never find a proof. Any friend of the innkeeper is a friend of mine? I hope it's your liking. Então tem que comprar o alho e a castanha pepe Garlick e pepeonuts, perfeito Agora tudo o que resta é para a hipocrita De alguma forma tornar tudo isso O que Mid precisa para manter o alho Mas antes de ir embora Você pode ir comigo comigo? Você está feliz? Eu acho que você gostaria de compartilhar uma com eu Eu gostaria Obrigada E eu vi um bão Big white cobs Como os bactérios em Rosalith O que você acha? O que você acha? Eu pensei que vamos ter um supe para misturar Mas então eu tentei a slice of the butcher's Dry cured ham E foi só... Você está bem Desculpa É só... Você está bem Eu realmente me sinto como uma criança De novo aqui com você Alive 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 Is it wrong of me to enjoy this? Não, Jill Isso é como a vida deveria ser E é como a vida fará Quando a trabalho é finalizado E podemos viver em nosso próprio término Nossa, Clive, você é muito mole. 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 Será que vai para o nível 5 agora? Clive, você é muito mole. Clive, você é muito mole. Clive, você é muito mole. Clive. Clive. Clive, você é muito mole. 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 Clive. 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 Obrigado, Clive, Blackthorne, todo mundo. É só um e três mais para ir. Me desculpe. Oh, não sei? A Enterprise tem quatro mithril, e vamos precisar de uma equipamento para cada vez. Você não quer dizer... Não se preocupe. Agora que eles têm um acabamento para trabalhar, minha companhia e Canva podem construir o resto. Boa sorte com eles, eu digo. Ok, eu volto para dar uma espalha para essa espalha. Qualquer trabalho que vem, mantenha para você mesmo, hein? Bicho é seco. O que é o problema? Nada. Só... Eu me lembro. Eu me lembro. sobre a Enterprise saindo de fora do horizonte para as coisas desconhecidas. Searching for a terra untou por a blight. Just como me e meu pai planejou. Então se o pior vem para o pior e todos os sozinhos nos filhos nos tornamos negros, nós ainda podemos ter uma chance. É isso que ela era para ser. Você sabe, uma última chance só para que precisamos. Mas agora ela é tão perto para ser terminado, eu percebo que eu não quero ser assim. Eu não quero ela ser apenas uma vida para nós nos cumprirmos se as coisas se tornam desesperadas. Eu quero... Eu quero que as pessoas saibam a borda por escolha, não por causa da falta de isso. Em um mundo onde não estamos só tentando sobreviver, mas onde podemos realmente viver. Eu estou trabalhando nisso. E eu vou fazer tudo que eu posso para te dar o que você quer. Não você sempre... Ok. Meu pai é feito. As soon as the Enterprise is fit to sale, eu vou colocar ela under sua command. sod our plans. Eu confio em você. Você está certeza disso? Algo diz que é o que meu pai gostaria de querer. Ele vai ser orgulhoso de você. Você, um... Você estava visitando a sua casa, não? Eu estava. Mas que enrolação, Miri, para você ir visitar o seu pai. Miri, ela disse que ela estava construindo um barco. Ela disse que... Em aquelas palavras? Ela foi, sim. Clive. Você foi nascido ontem ou algo? Não há nada. Ela provavelmente vai ao lado da canva. Oh, man. Eu ainda vou poder encontrar ela. Não há nada. Eu pedi para levar ela, mas ela não esperava. Só pagou para uma dingue e saiu. Ores, indo como os clappos. Tem alguma vida em ela, não é? Mas, de qualquer forma, eu estava no caminho para ver você, como acontece. Eu tenho uma carta para você. Urgente, pelo som de um dos seus homens disse que eu ia lhe dar para você em pessoa, post-bredação. E você está indo agora. Obrigado, Obelis. Não se engane. O que é isso, meu irmão? Não vou ler isso aqui não. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. 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 Gosto de pegar emprestado do seu amigo. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. Gosto de pegar emprestado do seu amigo. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. Você pode ter comprado no meu amigo. Gosto de pegar ele e outros. Gosto de pegar emprestado do seu amigo Gary. Oh, por favor. Gila estará nos acompanhando, também. Ela tem algumas coisas para cuidar do seu amigo. Mas ela vai nos encontrar. Não sei dizer a verdade, pelo menos. Bem, Cid, eu lembro o que você me disse. Mas se ninguém está ouvindo o que você tem que dizer, você pode não dizer isso. Mas eu vou dizer isso, meu amigo. Hugo Cucur está desaparecido. O que o shadow não está por nós. É um pedido que o phoenix não está em dois lugares em uma vez. Se ele fosse com nós, talvez ele tenha feito algo para os mortos. Não é mesmo o phoenix pode trazer as pessoas de mortos. A vida tem um começo e um fim. Então, nós devemos viver enquanto temos a chance. Não como escravos para as cristais, mas como homens livres. Não como escravos para as cristais. 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 O que não o que não o que será que? Mas vamos escravos para as cristais antes que você localiza para as cristais. Eu acho que sim. Se você está indo até o domínio, você pode levar esse grande grupo para você. O que? Oh! Eu me desculpe, mas você se esqueceu que você era o homem mais querido dos Twins? Eu pensei que você gostaria de se desguiar como o atendente de um trader viajante. Assumindo que você não tinha melhores ideias. Você queria comprar algumas ferramentas, não você? Bem, agora é a sua chance. Você me deixou? Com eles? Oh, não! Não! Stop that, you'll break me bones, you great galoot! There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goose's trade has passed, and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And... Glad to have you with us, Goose. Ok, then. I'll get me things, and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad! Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege is making a proper little outlaw of himself. ... I'll be right back with you. I'll be right back. You see, oh my god, I'm sorry. I'll be right back, I might go. Bye-bye. Come on, the phone. We're talking to you. Bye-bye. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O NIVEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A cruzada de caixão deve manter, pelo menos. A caminho continua no outro lado. Tchau. Olha que paisagem bonita. Tchau. 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 Pilares da república estão caindo. O tempo inteiro, os banners impérios vão voar sobre toda a cidade em storm. E então, Valasthea. Todos vão cair para o seu empereiro. Father, essas são as palavras de um teiro. São as palavras de um deus. O empereiro, que eu sinto felizmente. O grande Grieger, feito de carne. Voltem ao seu campo, Dianne, e preparem suas forças. É hora de mostrar ao mundo o verdadeiro poder de Zambraque. Dianne, eu encontro que você é muito mudado. É isso realmente o caminho que você deseja descer? Ou são essas as ambições de outra? De Ultima, talvez? Dianne, o que é isso? Eu falo minha mente, e minha mente só. Mas eu agradeço, Anabella, por me lembrar de certas coisas sobre a natureza, de governança, de governança e do divino. Dianne, você vai confiar as palavras de essa traita? Ela derrotou seu país, ela derrotou seu marido! Você nunca foi um servidor de Zambraque, Prince Dianne. Eu confio que você vai continuar a servir seu empregorado, em termos de guerra? A cancá! Silêncio! Insolent, ratos! Você vai citar o braço, tudo isso é heresia. Sire, me desculpe. Essa audiência está terminando. Vem, sua radiança. A Rowena Sindicato espera o seu prazer. Oh, não é outra reunião com os velhos velhos velhos. Eles são tão boas. Eu estou com fome, padre. Não podemos comer mais um aluno? Eu estou com fome. É que você não vai ter seu pai? Eu perdi mais. Vem, Dion. Para um filho de base-born de ser escolhido por Bahamut é só um milagre. Você tem crescido alto em seus olhos. Mas você não vai crescer. Não vai crescer. Leste seu sangue impure descanso o trono. O que você sabe do meu sangue? do금, regra as drogas. Gosto, regrava... owora. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, fui!